Olha, meu amor, esse livro, ele tá pronto, na verdade. Uau! Spoiler master! É, ele tá pronto. Quando escreve, a gente gosta, depois desgosta, depois gosta, depois desgosta, e eu tô nesse processo aí. Tem hora que eu amo o livro, tem hora que eu odeio ele. Então, eu tô nesse processo, mas ele tá pronto já, tem um nome lindo, não vou dar spoiler desse nome, tem um nome lindo. E eu vou finalizar, espero que seja esse ano ainda. Boa! Deixa eu pegar esse adendo, Ney, dentro do livro. Certo. É biográfico o livro, ou não? Tem uma... Não, meu livro não é biográfico, se eu fizer um livro biográfico, eu vou ser assassinada, entendeu? Eu tô prezando pela minha vida, né? Eu não posso falar tudo que eu sei, então, eu sou um cadeado, então, eu não posso fazer um livro biográfico ainda, não. Só se eu deixar esse livro escrito em memória, né? Depois que eu morrer, deixa aí. Mas ele não é biográfico, não. Ele fala um pouco sobre mim, mas de forma bem discreta. E aí Amém.